No vídeo de hoje vamos mostrar algumas tendências de roupas femininas para o final do ano. O final do ano está chegando e vamos dar dicas para você garantir a elegância e a sofisticação nos looks de final de ano. O macacão está em alta e é uma ótima escolha para quem quer um visual elegante e moderno. Escolha modelos com modelagens diferenciadas ou detalhes que destaquem a peça. Se você quiser dicas de lojas, fornecedores e mais dicas de moda e do universo feminino, confira o nosso blog que está na descrição do vídeo. Deixamos várias dicas incríveis lá para você. Depois dá uma conferida lá. Você também quer passar o final do ano elegante e moderna? Gostaria de ver outros looks incríveis aqui no canal para o final de ano? Deixa pra gente nos comentários. Amei as dicas que vamos entender que você quer outros modelos aqui no canal. E vamos preparar uma seleção incrível pra você. Os vestidos continuam sendo uma escolha clássica e versátil para ocasiões festivas. Escolha por modelos que tragam detalhes elegantes como brilhos sutis e modelagens diferenciadas ou estampas festivas. Os conjuntos também são uma ótima opção, seja de calça e blusa ou de saia e blusa. Eles são perfeitos para a ocasião. Eles proporcionam praticidade sem abrir mão do estilo. Escolha por tecidos sofisticados e combinações que expressem a natureza. Os detalhes do tecido vão ajudar a dar aquele toque final todo sofisticado e elegante ao seu visual. Você poderá adicionar também um toque de glamour ao seu look com peças brilhantes. Seja um top reluzente, uma saia com paietês ou uma blusa com detalhes cintilantes. Che recollha por tecidos deeluos sensores e ganchos afin E aí